Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Felipe Melo ter trazido o tema da TAP, que enquanto nós estamos no debate soubemos pelas notícias que parece que há mais uma Sra. Administradora que recebeu uma indemnização de um milhão de euros, isso cada dia que passa de obra, e parece que na sequência disso a TAP decidiu fazer uma auditoria externa às indemnizações já pagas. Nós estamos numa escalada alucinogénica da gestão da TAP. E, portanto, Sr. Deputado, é muito importante que nos traga esse assunto, porque há aqui um problema de uma opção ideológica do Governo do Partido Socialista que escudado naquilo que é a pandemia, justifica ter entregue à TAP 3.200 milhões dos portugueses com uma diferença dos restantes países. É que os restantes países ajudaram as companhias emprestaram o dinheiro dos contribuintes, mas puseram o juro. A Alemanha recuperou 700 milhões de euros. O que é que aconteceu em Portugal? Foram lá colocados 3.200 milhões a juro zero, a fundo perdido dos contribuintes, sem qualquer responsabilidade de devolução, aliás, já assumido que não vai ser devolvido, com uma agravante. O país não tem liquidez para pôr 3.200 milhões na TAP. Esse dinheiro é dívida em nome dos portugueses, dos filhos e dos netos. Nós estamos a desrespeitar aquilo que devia ser a justiça intergeracional do nosso país. Mas mais, com a pressa de privatizar a TAP, reparem naquilo que é absolutamente incompreensível. Nós estamos a colocar dinheiro fresco na TAP. Quem vier comprar a TAP leva o dinheiro dos portugueses, dado a custo zero, mas não é dinheiro dos portugueses, ainda se tivéssemos excedente. Enfim, bom, era uma opção. Mas não. Os portugueses e os filhos portugueses vão pagar uma dívida e juros de uma dívida do dinheiro que um qualquer estrangeiro vem cá buscar a preço de saldo. Ora bem, o PSD já tinha resolvido aquilo que espante-se o Sr. Ministro da Economia, que parece que é moda e a contraciclo, disse nesta Assembleia, esta semana, em relação à EFASEC, que o Estado não é bom acionista. Ora bem, já concluo, Sr. Presidente. O Sr. Ministro vem reafirmar aquilo que o PSD diz em relação à TAP e já diz há muito tempo e, portanto, parece que o Sr. Ministro tem a clara evidência que o resto do Governo e o Partido Socialista não têm. Muito obrigado.